Bom dia pessoas lindas, como é que vocês estão? Por aqui cá estamos e de novo um videozinho aqui no canal, desta vez uma receita, uma receita bem rápida de se fazer. Então, bora! Então vamos lá pessoas lindas, é uma coisa bem simples de fazer, bem rápida, é uma overnight que dá bem para fazermos um lanchinho, como fazer, como usar como pequeno almoço. Eu neste momento estou a fazer para amanhã o pau comer, então tem pouca coisa, leva pouca coisa, este para ficar já pronto para o pau poder tirar do frigorífico, destapar e comer, já vai ficar pronto a ser consumido. Mas eu costumo fazer uns outros que pode ser que eu vá trazendo por aqui. Mas pronto, vamos fazer este, este é bem rápido de fazer. Tem, leva 3 colheres de sopa de aveia em flocos, eu uso assim em flocos. Leva uma colherzinha de chia, uma colher de chá. Vou colocar alguns frutos secos, que eu piquei agora aqui na picadora. Canela e maçã. Vou usar maçã porque lá está, vai ficar já pronto a ser consumido. A banana, o de banana, acaba por ser mais porreirinho, ser na altura a banana cortada e adicionar. Mas pronto, eu vou fazer com a maçã para ficar já pronto para ele comer. Podemos adicionar também, não sei se falei na canela, mas pronto, também levo canela, canela com maçã, x-p-t-o. Também se pode adicionar um pouquinho de mel, quem queira. Então, bora lá. A luz ali não é a melhor. Agora, mas eu tenho aqui a mesa um bocado ocupada com as coisas do meu Tiago. Mas falta um ingrediente. Ou iogurte líquido, ou leite. Eu vou tentar gravar aqui na mesma em cima da mesa. Afastando um pouco as coisas do Tiago. Bora lá. Então, aqui já temos as três colheres de aveia, a chia. Agora vamos colocar, então, os frutos secos. Podem ser já adicionados. E vou colocar já a canela. Entretanto, vou já cortar a meia maçã. E vou colocar aqui. E vou colocar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Assimilar bem os componentes dos ingredientes da aveia e da chia. E então, depois, amanhã está mesmo ótimo. Não vou conseguir mostrar amanhã, mas, experimentem, façam aí. Está bem simples, tem poucos ingredientes, é só verem. O iogurte líquido é o que vocês quiserem, neste caso, este é de pêssego e maracujá. Mas, o iogurte é o que vocês quiserem colocar ou simplesmente só o leite. É isso pessoas lindas. Até ao próximo vídeo.